Ecopop Amazon Alexa Por essa ninguém estava esperando Um novo dispositivo da Alexa que é lançamento mundial E que já está disponível aqui no Brasil E já tem até acessório para vender E várias novidades da Amazon que acabaram de chegar Nesse vídeo a gente vai conhecer junto a Amazon Ecopop A nova Smart Speaker da Alexa Vamos lá! Olá, meu nome é Adilson e este é o Sangue Digital Um canal para quem tem tecnologia correndo na veia Bom, eu já começo esse vídeo pedindo desculpa Porque eu precisei gravar esse vídeo meio na correria Para te mostrar o lançamento da Ecopop em primeira mão Mais do que um lançamento da Amazon Essa é uma grande novidade Porque o Ecopop já vem em pré-venda aqui no Brasil Se você estiver interessado em comprar Você pode acessar agora mesmo lá na página da Amazon Eu estou deixando o link na descrição E no primeiro comentário fixado Aqui no Sangue Digital eu já mostrei várias coisas sobre a Alexa Algumas mais antigas Outras eu trouxe em primeira mão Eu consegui inclusive antecipar algumas novidades Com vários meses de antecedência Mas esse Ecopop eu confesso que me pegou totalmente de surpresa Então vamos dar uma olhada aqui no vídeo promocional Liberado pela Amazon Enquanto a gente vai analisando as novidades Como a gente está vendo É uma smart speaker Para usar sobre a mesa E tem uma proposta muito parecida Com a linha Ecodot O design dela parece uma esfera cortada ao meio Como se fosse a esfera Que é o Ecodot cortado ao meio Achei bem interessante A barra luminosa foi parar na parte superior Do alto-falante E a campanha de lançamento diz que o Ecopop combina todas as situações E com todos os espaços da casa Vamos dar uma olhada rápida na página de venda da Amazon O texto aqui descreve o que o Ecopop pode fazer Aí você tem controle de músicas Controle da casa inteligente Funções da Alexa para tornar a nossa vida mais fácil Utilização de skills Proteção da privacidade Enfim, olhando aqui rapidamente não tem nenhuma função nova A novidade fica realmente Por conta do design Olha, considerando aqui o preço de lançamento Do Ecopop Eu estou achando mesmo É que a Amazon pode descontinuar o Ecodot de terceira geração E passar a utilizar o Ecopop Como o dispositivo de entrada Para as smart speakers da Alexa Mas olha, isso é pura especulação minha, tá? A Amazon nunca falou isso Quem está dizendo isso sou eu Eu estou achando que faz sentido Você descontinuar o Ecodot de terceira geração Que aliás é o xodozinho de muita gente que usa a Alexa Para deixar o Ecopop como se fosse realmente o dispositivo de entrada O dispositivo mais barato que as pessoas compram Para começar a usar a Alexa Será? Não sei Vamos descobrir Vamos dar uma olhada agora nas tabelas de comparação Olha aqui, nessa tabela a gente tem o Ecopop O Ecodot de terceira geração O Ecodot de quarta geração E também o Echo Que também está na quarta geração Então a primeira coisa que chama a atenção é o preço, né? Um preço muito próximo do Ecodot de terceira geração Vamos olhar agora o alto-falante Em tese, o alto-falante do Ecopop É superior ao alto-falante do Ecodot de terceira geração Ele é semelhante ao alto-falante do Ecodot de quarta geração Olha aqui Mais uma vez aqui, olha Na compatibilidade de áudio O Ecopop está semelhante ao Ecodot de quarta geração Falando que ele tem alta definição sem perdas Enquanto o Ecodot de terceira geração não fala nada Uma coisa que ele não fala é sobre uma possível saída de áudio E olhando aqui pela imagem A gente vê que ele realmente não tem essa conexão Para saída de áudio Não tem detecção de movimento Não tem sensor de temperatura Também não tem o hub inteligente Zigbee Nesse ponto, o Ecopop Fica semelhante ao Ecodot de terceira geração E sai perdendo em relação ao Ecodot de quarta geração Vamos aproveitar para ver aqui os detalhes técnicos do Ecopop A barra de luz agora fica na parte de cima A altura e a largura dele é semelhante ao Ecodot de quarta geração Tem os botões de aumentar e diminuir o volume E de desligar o microfone Eu falei no começo do vídeo que também já tinha os acessórios Para você equipar no Ecopop Vamos dar uma olhada A gente pode ver que são acessórios fabricados pela própria Amazon Tem na cor preta e na cor branca Isso aqui nada mais é do que uma bateria Para você equipar na Ecopop E poder levar ela para qualquer lugar Sem precisar ficar dependendo de estar sempre plugado na tomada E pelas informações da Amazon aqui Essa bateria pode durar até seis horas E é importante que você saiba que essa bateria Não serve para os outros dispositivos da Amazon Então se você está pensando em comprar uma bateria Para a Ecodot que você já tem na sua casa Ou para o Eco ou para Eco Show Qualquer dispositivo que você tem na sua casa Me avisa nos comentários que eu mando o link para você Outra coisa que tem só para o Ecopop É a capinha nova lançada pela Amazon O legal é que essa capinha serve para você personalizar o seu Ecopop Tem na cor azul, cinza, laranja, lilás, roxa e vermelha E tem também essa cor aqui, olha Que é um azul claro que brilha no escuro Muito legal Os links da capinha e do carregador Também estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado E se você for comprar qualquer coisa Você pode usar o link do sangue digital Isso ajuda demais o canal para ele continuar existindo E tem mais um monte de novidades que a Amazon divulgou hoje Mas eu só vou revelar no vídeo de amanhã Se você está vendo esse vídeo na estreia Esse vídeo aqui, olha É uma pista do que acabou de chegar no Brasil E se o vídeo já foi lançado, pode clicar aqui e assistir agora Se você tem sangue digital e tecnologia correndo na veia A gente se vê no próximo vídeo